Pessoal, vamos falar sobre o que aconteceu na Argentina, que a mulher no protesto lá estava reclamando. Como assim? Vocês querem que a gente trabalhe? Que absurdo! Essa notícia foi sugerida por John 27, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo lá na Argentina? Vocês estão acompanhando protestos enormes, um monte de gente reclamando. Por quê? Porque a inflação explodiu, a situação está totalmente caótica por lá, a coisa está realmente emburacando muito rápido. E como a gente lembrou para vocês no último vídeo que a gente fez sobre os protestos em Buenos Aires, é importante notar que tem protestos dos dois lados. Tem protesto do pessoal mais conservador, mais à direita, que quer que o governo gaste menos e, dessa forma, evite a inflação. Esse é o motivo correto. A única forma do governo argentino evitar a inflação, diminuir a inflação, é parando de imprimir dinheiro. E para parar de imprimir dinheiro, ele precisa diminuir de tamanho, gastar menos. É fundamental para o governo argentino. E daí, então, tem o pessoal reclamando exatamente isso, que quer um Estado menor, que quer um Estado mais eficiente, que quer um dinheiro mais estável, que não seja tão avacalhado pelo governo como é o caso do peso com o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Mas também tem, na mesma manifestação, tinha também o pessoal da esquerda, que quer exatamente o contrário, que quer o da esquerda, que quer que o governo imprima dinheiro, as túlias, para bancar, para aumentar salário. Não percebem o óbvio que imprimir dinheiro para resolver o problema da inflação é uma coisa idiota, porque você vai imprimir o dinheiro, o dinheiro vai automaticamente cair de valor. E quando você for comprar, você vai conseguir comprar a mesma coisa que você comprava com o dinheiro anterior antes de você imprimir. Então você ganha uma instabilidade enorme no mercado, você ganha uma confusão danada e no final não resolve problema nenhum. Imprimir dinheiro para bancar programa social, no final das contas, não faz sentido algum. O melhor programa social possível para o governo seria parar de cobrar imposto, que é o que fez Bolsonaro aqui no Brasil. Isso sim é uma saída correta. Isso diminuiu o tamanho do Estado, isso conserta a coisa. Imprimir mais dinheiro para corrigir a inflação só piora a situação. Aí, então, estava essa manifestação com gente dos dois lados. O pessoal da esquerda, os dois lados estão reclamando do Alberto Fernandes. Um quer que ele vá mais para a esquerda, outro quer que ele vá mais para a direita. Ele não vai sair, não vai a lugar nenhum, porque ele vai embora daqui a pouco do palácio lá da Casa Rosada. Daqui a pouco ele está perdendo a eleição para o Javier Milley. Mas aí a repórter estava entrevistando essa moça, que estava no lado esquerdo da coisa, evidentemente, reclamando e falando assim, não, o dinheiro não dá para nada, os planos sociais estão acabando. O que eles querem? Que a gente trabalhe de 8 da manhã às 5 da tarde pelo mesmo dinheiro que eles pagam hoje? É, né, minha filha? A ideia é essa, né? A ideia de que dinheiro cai do céu é a origem de todo esse problema. Se você quer ter dinheiro, se você quer ter um modo de vida, você tem que contribuir para a sociedade de alguma forma, tem que fazer alguma coisa. Essa ideia de que, não, ah, o governo dá dinheiro e eu vou ficar aqui sem fazer nada, sem contribuir com nada, sem gerar nada, isso é a raiz do problema que a gente está vivendo. É por isso que as moedas estatais tendem a virar lixo muito em breve, né? Por quê? Porque caíram numa grande armadilha, qualquer armadilha. O político, para se reeleger, ele dá dinheiro para o pessoal, é uma ótima política. Compra voto, dá dinheiro, o pessoal ganha. O FHC fez isso, o Lula fez isso, a Dilma fez isso, e o Bolsonaro está fazendo isso também, está dando dinheiro para o pessoal para se reeleger e vai conseguir se reeleger. Só que qual que é o problema? Você cria um monte de gente que vive daquele dinheiro e você já tem isso aqui no Brasil, um monte de gente que não está nem aí, não procura trabalho, não faz nada. Ah, recebe lá o Bolsa Família, o Auxílio Brasil agora, o que quer que você chame, no final das contas acaba não contribuindo para a sociedade como deveria, né? E aí, qual que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que essa armadilha também ferra o pessoal que trabalha, porque no momento que o governo imprime dinheiro para bancar essa farra toda, você que trabalha acaba recebendo muito menos do que você merecia, né? Do que você fez por valer. Em tese, todo o valor que você gerou com o seu trabalho deveria ir para o seu bolso, não deveria nem ir para o governo. Mas você paga isso de duas formas, você paga isso com os impostos, uma parte do seu salário vai para o governo, mas pior, você paga isso também com a inflação. Quando você recebe o seu dinheiro, a inflação na Argentina já chegou ao patamar que o governo previu para o ano inteiro, ou seja, agora, nós estamos em julho, no meio do ano, e já está o valor no patamar que o governo imaginou que seria o ano todo lá na Argentina de 64%. Enfim, isso daí come o seu dinheiro. Você trabalhou, gerou valor, mas vai receber menos valor, porque o governo sacaneou o seu dinheiro, acabou com a inflação roubando parte do dinheiro. E qual que é o problema disso? O problema disso é que as pessoas que trabalham, elas percebem esse problema. E elas percebem também que tem moedas melhores. Por exemplo, na Argentina, o dólar, ou o ouro, ou o bitcoin. O bitcoin é, em última análise, quem está mais isento dessa história toda, porque mesmo o dólar sofre os efeitos da impressão de grana lá do Biden, do governo americano, né? E aí o que começa a acontecer? O que começa a acontecer é um ciclo que é o seguinte, a pessoa que produz, ela não quer perder o dinheiro dela. Então ela se protege usando o dólar, na maior parte das vezes lá na Argentina, algumas pessoas mais espertas usando o bitcoin, algumas usando o ouro, também dá pra fazer isso com ouro, e daí você começa a tirar a sua parte dessa economia maluca que o governo mantém. Aí o que acontece? O governo tem que cada vez mais imprimir mais dinheiro, porque agora só uma parte muito menor da economia que está sustentando os benefícios todos. Aí chega nesse caso de colapso puro, né? O governo não tem como bancar nada, está encerrando os programas sociais porque não tem como bancar o pessoal. A raiz do problema é exatamente esse. Sim, as pessoas têm que trabalhar de 8 a 5, ou num horário que achar conveniente, mas têm que trabalhar para poder viver, não tem essa. Se você não contribui pra sociedade, como é que você espera continuar vivo, né? A vida, meu amigo, não é de graça, não. Desde o tempo das cavernas lá, o pessoal tinha que ir lá correr atrás do mamute pra derrubar o mamute e ganhar carninha. Se não derrubar o mamute, não ganhar carninha. Então, no final das contas, caridade existe, sempre existiu. Uma pessoa que realmente seja necessitada, o pessoal vai ajudar. Mas fora isso, pro resto das pessoas que têm dois braços, duas pernas, boa saúde e coisa e tal, meu amigo, dá até o jeito aí de trabalhar de 5 às 8 mesmo. É isso que tem que ser. Não tem outra alternativa, não. E é o que eu falo. O problema todo dessa história não é nem tipo assim, ah, não, mas eu prefiro receber do governo. Eu que fico em casa sem fazer nada. Eu prefiro isso. Foda-se o que você pensa. Eu prefiro ficar aqui no meu bem bom, recebendo auxílio Brasil, ou seja lá o que for. O problema disso, como eu falei, é que isso é insustentável. Isso vai acabar. O pessoal que produz, de fato, vai começar a correr do dinheiro do governo, porque sabe que o dinheiro do governo é um dinheiro ruim, é um dinheiro que deflaciona, e aí cada vez mais você vai ver o seu benefício deflacionando, não servindo mais pra nada e gerando inflação, e isso é um efeito cascata. Então, ou seja, vai cada vez piorando. A Argentina tá na frente da gente, mas não tenha dúvida, tem muita gente aqui no Brasil que também acha um absurdo. Como assim trabalhar, né? Quem foi que falou essa outro dia? Foi aquele cara, aquele antigo músico, né, que eu já esqueci o nome dele, mas enfim, teve um cara que falou isso também, como assim tem que trabalhar, que absurdo, coisa e tal, né? Pois é. E a inflação na Argentina tá num absurdo completo, o Chile também tá indo pra um caminho muito preocupante, né? Injetou 25 bilhões de dólares para apoiar, pra manter o valor do peso, o peso tava desvalorizando muito, e o problema é que deve continuar desvalorizando, porque o Chile tem um problema parecido com o Brasil, que é a dependência da economia chinesa, só que o problema, no caso deles, é mais grave ainda, eles dependem ainda mais da venda de metais pra China. A gente depende muito de venda de coisas pra China, mas a gente tem algumas outras coisas que não são tão dependentes, né? Então, a coisa deve piorar com a China entrando em recessão ou comprando muito menos, e sem contar toda a merda socialista de lá, né? Como a gente falou, no primeiro momento tá com inflação lá, o que ele falou, não, vamos dar dinheiro pro pessoal pra conter a inflação. Exatamente, essa é a solução esquerdista. Me cobra, vai dar merda no Chile, hein? E aqui a Reuters tá mostrando o problema dos 12 países que estão encrencados nesse momento, né? Então, tá dizendo que tá chegando aí uma crise de débito, ou seja, um monte de países está crescendo, está destruindo os seus países, né? Então, por exemplo, o Líbano, a gente sabe que o Líbano tá ruim, Sri Lanka, Sri Lanka também, a gente tá acompanhando, a coisa tá brava, Rússia, Suriname, Zâmbia, todos eles já estão em default, ou seja, já estão falhando o pagamento da dívida, Bélaros, ali do lado da Rússia, já tá no limiar disso, daqui a pouco deve entrar nisso daí, mas vai além, aqui, entra a Argentina, Equador e Egito. Então, ou seja, todo esse pessoal aqui tá realmente com um risco grande de dar default na dívida externa, de não conseguir pagar essa dívida externa. E isso é problemático por vários aspectos. Primeiro, é problemático pra quem emprestou dinheiro pra esses caras, né? Essas pessoas vão ficar sem receber. Segundo, é problemático para o próprio país, porque o país, não pagando os seus compromissos, ele perde a capacidade de pegar mais dinheiro emprestado. Eu já falei pra vocês esse negócio, o pessoal às vezes fica aquela brincadeira da Ah, vamos fazer auditoria cidadã da dívida, vamos parar de pagar a dívida, porque tem dívida que não vale, não sei o que lá. Isso é uma besteira, sabe por quê? Porque o que a gente pega emprestado todo mês é maior do que o que a gente paga de juros todo mês. Então o pessoal bota aquele gráfico pizza mostrando um pedação lá de juros da dívida, se a gente parasse de pagar isso, olha quanto dinheiro a gente teria. Ele esquece de mostrar do outro lado, de onde é que vem o dinheiro, o quanto que vem justamente de pegar dinheiro emprestado. Ou seja, no final das contas, meu amigo, se você parar de pagar a dívida, você para de receber dinheiro emprestado também. E o pessoal não vai te emprestar dinheiro se você não tá pagando os juros da dívida, né? E aí, meu amigo, ó, ó, muito pior o tombo do que o que você possa imaginar, né? Então, esses países aqui estão na roubada. Ah, e o pessoal que vai falar assim, mas a Rússia não, o Putin me falou que a Rússia tá tudo super bem, olha os gráficos que o governo russo tá produzindo aqui, o valor do rublo tá em 10 milhões de dólares, e não sei o que lá, e tá tudo valendo mais na Rússia, a Rússia tá uma maravilha e coisa e tal. É, vai acreditando em número parido por ditador pra você ver aonde que você vai parar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.